A minha dica de hoje, sabe qual é? Você quer uma festa? Você vai fazer uma festa? Se prepara e faça com que ela tenha a sua cara. É muito bom, sabe por quê? As pessoas que vão lá são as pessoas que te amam e te conhecem, que sabem o seu dia a dia, sabem como você é. Então ela tem que ser especial como você é. Fica a dica. Beijo. Fica a dica.